O ar se respira, a bola respira, novos tempos O sol e os meus, os teus, é fora o nosso apartamento Lá fora, o santo entrando e cantando, reflete a rua em nossa cama E a vida segue assim, com o semente mista da sacada da banalha E a terra preta, aborrecida sobre a sol da rua E o riozinho de uma estrela, agora o filho iluminado Foi um pedaço, foi Deus que me mudou sem seus passos E o santo tem a rua nem seus traços E o santo exame nosso doido É só de fogo no frio, a porta aberta no cio Brincar de amor Brincar de amor É só de fogo no frio, a porta aberta no cio Brincar de amor O ar que se respira, a bola respira, novos tempos Os sonhos meus, os teus, é fora o nosso apartamento Lá fora, o santo entrando e cantando, reflete a rua em nossa cama E a vida segue assim, com o semente mista da sacada da banalha E a terra preta, aborrecida sobre a sol da rua E o riozinho de uma estrela, agora o filho iluminado O meu pedaço Foi Deus que me mudou sem seus passos Eu santo bem, a rua tem seus traços E o santo exame nosso corredor Esse é o nosso amor Esse é o nosso amor É só de fogo no frio, a porta aberta no cio Brincar de amor É só de fogo no frio, a porta aberta no cio Brincar de amor Brincar de amor Brincar de amor Brincar de amor Todo mundo com a gente não fica tão contente A felicidade é cobrinada com a gente Brincar de amor 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 Todo amor nasceu pra ser feliz A gente nasceu pra ser amado A vida também Perdoa o teu desejo em nosso olhar Longe de você Fico triste só de imaginar Todo amor nasceu Vamos lá pra bota, vamos lá pra bota Todo amor nasceu pra ser amado Um dia eu saí pro seu pé nessa estrada Meu coração foi o meu guia Enquanto ensinava aprendia Todas as formas de amar Vivi com a aventura perdida do tempo Todas pensei que eu podia Se era paixão não sabia Quando cansei e fui morar A primeira estrela do céu O som é como é que eu vou enxergar A primeira estrela do céu Estava em casa eu podia tocar Ai, me senti uma mulher de amor 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 Obrigado.